O que a gente faz hoje é um controle para tentar você minimizar a situação de uma sociedade doente. Nós temos uma sociedade doente, existem alguns fatores que atuam em cima disso, que é principalmente a falta de formação, de educação, de família. Nós temos isso hoje, uma situação muito grave na sociedade. A falta de um controle da família na educação do seu filho, da pessoa que está se formando como ser humano. Então, acho que você vê hoje crimes absurdos, a banalização da violência. Isso reflete no estádio também. Só que nós estamos tendo hoje um controle muito maior sobre isso. Uma atuação muito mais forte, muito mais rígida em cima dessas pessoas que têm esses desvios de comportamento. Nós já não estamos dando espaço para que eles possam atuar. E nós temos o problema do menor. Aqui, aquele negócio de até 21 anos, ele pode fazer, 18 anos, ele pode fazer o que ele quer. Então, muitas vezes, eles fazem, o maior faz, mas imputa para o menor. A situação, então, isso tem que ser tratado com muito cuidado. Mas nós temos essa situação que está reinante na sociedade e está reinante também no estádio, lógico. Mas nós estamos tendo algumas coisas batendo, combatendo sobre isso. Mas eu digo também que essa violência é realmente um fruto de uma sociedade que hoje é um pouco doente, que precisa ser... Nós precisamos atacar, o governo precisa atacar. E é principalmente na área da educação. Enquanto nós não atacarmos a educação de um povo, nós vamos estar sofrendo essas consequências. Vamos dizer assim, hoje nós estamos em uma situação até que tranquila com relação às torcidas, sob controle, tá? Se você não vê hoje grandes socorrências com torcidas organizadas, você vê casos bem assim, pontuais. Foi em razão de todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Não só com a Federação, com a Polícia Militar, com o Ministério Público, hoje tem um papel fundamental no controle, na cobrança de todos esses atores desenvolvidos. Cobrança em cima da Federação, em cima da Polícia, em cima do torcedor, do metrô. Enfim, todo mundo que participa desse trabalho hoje na área de segurança, a gente vê hoje que nós temos uma coisa positiva que está contribuindo para a gente diminuir esse problema da violência nos estádios de futebol. A gente já está vendo famílias voltando aos estádios, principalmente jogos de uma torcida. Isso já está bem lá caracterizado. Nos clássicos ainda, que nós estamos vendo uma situação ainda um pouco tímida, mas já nos últimos eventos que nós fizemos na Federação, um jogo na final do Campeonato Paulista agora, Santos e Corinthians, nós vimos famílias hoje dentro do estádio, apesar de duas torcidas grandes. Então, acho que nós estamos retomando essa sensação de segurança, essa sensação de tranquilidade dentro dos estádios. E com as arenas vai entrar o fator de conforto, melhor conforto para as pessoas. Eu acho que nós vamos estar reconquistando aqueles antigos torcedores que iam para o estádio para ver um espetáculo e não ver aquelas cenas que a gente via no passado, de brigas em arquibancadas, de mortes dentro do estádio e fora do estádio. Eu acho que nós estamos no caminho, porque há um envolvimento em todo o mundo desse trabalho. Como eu te disse, é o trabalho de inteligência, nós estamos produzindo esse trabalho com esse cadastramento, com outras coisas que nós estamos avançando aí, que é o monitoramento inteligente, o reconhecimento racial, são coisas, ferramentas que nós estamos aí incorporando no sentido de você estar, vamos dizer, realmente pegando as pessoas que cometem alguma coisa e aplicando a punição e a sanção devida. Então, no momento que nós conseguimos aperfeiçoar isso daí, com a justiça participando também de uma forma muito mais rápida, no momento que nós conseguimos aperfeiçoar isso daí, nós vamos estar, vamos dizer assim, dando um grande passo do que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. que eles conseguiram fazer com que o futebol fosse, é um sucesso que é hoje, de público, de segurança, as pessoas que vão realmente para, você vê do lado do campo, torcedores ali, sem qualquer tipo de problema. Eu acho que nós estamos nesse caminho, tá? Estamos vendo uma, mudando uma cultura. A cultura da desorganização está sendo hoje vencida pela cultura da organização.